Boa tarde, senhor. O que eu gostaria de comprar? Uma coxinha, por favor. Se tem um monte de parceiro, não posso atendê-lo. O senhor não está atrasado adequadamente, tudo mal vestido, tudo rasgado. Retire-se do meu estabelecimento. O que vai embora aqui? Agora sim, um homem elegante de respeito. Bom dia. Eu gostaria de um dinheiro do seu caixa. Ah, se você... Caso contrário, se você não me dá, eu vou explodir essa sua loja. Não adianta, eu vou explodir essa porcaria de qualquer jeito. É de um perigo, uau! RUK SMAG! RUK SALVO O DIA! Bocha vida, Ruki. Obrigado. Eu te julguei mal. Foi um vacilão aqui, com uma só coxinha. RUK FELIZ! RUK COMER COXINHA! RUK! 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 R